Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Bad Wars Cadê o Gustavo, meu parceiro? Opa, tô aqui Eduzão, presente Só queria falar pra você, ó, já temos aqui hoje aqui Donatello, Dengoso, tem ali o Cole O Paulinho, o Stan e o Big Já percebeu que tem divisões aqui, né? A gente já tem os times formados aqui sempre É, sempre é o mesmo time É sempre o mesmo time, o Dengoso sempre vai com o Donatello e tal Ô, louco Eu fui com o Paulinho outra vez O Cole sempre chama O Cole é de lei, ele sempre chama alguém que joga melhor que ele Ou seja, qualquer pessoa, né? E não é muito difícil pra falar a verdade Qualquer um, no caso E eu vou com o Gustavo sempre Mas a questão é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 Vezes 2 Entendeu? Ó, tá bom de conta, Dengoso Entendeu? Conta, tá vendo aqui no negócio aqui Tá, o Gustavo, eu preciso do ourinho ali, daquele jeito Porque os cara tá indo pro meio ali E a parada é o quê? Pra gente jogar esse 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 A gente precisa de uma limitação, né? Igual a gente fez no 1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1 Quanto tempo? Dona Tela, tempo de PVP! Ô, caramba, tá bom. 10 minutinhos? Vocês querem 10 minutinhos? É muito, hein? Não, 9. Já passou um minuto aqui. É, 9. Já passou aqui, ó. 9 minutinhos. Tá bom, uns 9zinho, vai. Pronto, tá marcado. Fechou. Tá marcado aí? Tá marcado aí? Marcado, meu querido. Se a gente tiver marcado, Dona Tela, ó aí, eu vou ficar triste, hein? Tô marcando agora, Vi. Eu tô mutando aqui pra marcar, peraí. Ah, eu escutei aí pra ficar ouvindo o round, hein? Como que é o nome dela, Dona? Ah, eu lembrei! Qual que é o nome dela, Gustavo? Fala aí pra nós aí. Nossa, o que você vai falar? Era Julia Pantera, não era, Edu? Claro! Mano! Até pra boca, gente. Ah, agora eu esqueci, velho. Edu, me lembra. Eu não lembro o nome da crush dele. Eu juro que eu esqueci, velho. Ah! Era Aninha, não era? Ana! Exatamente. Quem disse que era Ana? É, você mesmo. É, eu não falei nada. Ô, Gustavo, você já foi pro meio pegar a esmeralda? É, eu fiquei falando da Ana aí, fica falando da minha namorada aí, coisando aí, rapaz. Namorada não, Gustavo. É, ela... Gustavo, Dona Tela, ela te deu um fora nervoso que eu fiquei sabendo. Você chora até hoje. Não, não, não. Se eu for pra mim humilhar, eu não quero mais jogar, não. Fiquei sabendo que você chora até hoje. Não, não. Pelo amor de Deus. Só quando eu tomo um suco, sei lá, alguma coisa assim, que eu fico meio... Mano, eu caí! Eu caí com quatro diamantes! Ô, louco! Só isso? Olha lá, tá ficando em choque. Já vai falando dela e já vai ficando meio assim... Já vai ficando em choque, né? Olha, os caras estão usando psicológica aí. Sai, big! Olha lá o outro do nada! Como assim, sai, big? Sai, big! Rapaz! Tá achando que aqui é sua casa, que você fica mandando os outros sair? Ô, Paulinho, na paz e na humildade. Ô, Duduzão, no meio aqui eu te falei uma coisa. Se fosse você vinha pro meio, que não tem paz e humildade aqui no meio não, viu? Ah, é? Vamos junto, então. Ô, louco, como não? Vamos junto, então. A vida dá dessas, né? É, a vida é dura, às vezes. Só às vezes? Gustavo, por que você tá suspirando aí, que eu não tô entendendo? Ah, eu que dou... Mano, porque tipo assim, eu tô com os negócios aqui no meio aqui e eu precisava de ajuda, tá ligado? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Falando que você não ajuda ele, Edu do céu. Tô chegando, tô chegando. Tô aqui, tô aqui, Gustavo. Tô aqui. Pode vir, pode vir. Deu ruim, deu ruim. Deu não. O quê? Tô aqui. Nossa, eu focava o stun agora, hein? Tá. Foca o Paulinho, tá full diamante esse pilantra, velho. Vamos pegar mais, vamos pegar mais. São os teus olhos. Vamos. Aham, sei. Como você tá com o Paulinho? O Paulinho já pegou mais? Nossa, eu tô sem vida. Já era, não deu. Dengoso, você vai matar meu parceiro aqui, mano? Na cara dura eu vou contar seus podres. Ih. Fala aí, Dengosão. Pode falar, tem medo não. Tem medo não. Tem medo sim. Tem medo não. Toma. Ah, é. Vou falar do seu arco inimigo aqui, tá? Oh! Conta. Conta. Tudo tem limite. Tudo tem limite. É, porque o arco inimigo é dos dois ali, tá? É por isso que nós é uma dupla aqui, inclusive. Ah, eu tô passando mal. Vou falar aqui ao vivo, né? Olha lá não, aqui, olha lá não, aqui ó. Carco inimigo. É o famoso rei das mentiras, né? Não, não, não. Não, não, não. Não sei disso não, não sei disso não. Não vem botar uma palavra na nossa boca não. Ai. Daí a gente não sabe. Dozão, tem um narigudo aí no meio. Ah, você tá aqui. Relaxa, filho. Vamos pegar só um negócio aqui, Gustavo. Só pra dar aquela sustância, tá ligado, né? Não, eu já vou dar a sustância ali, tá ligado? Esse inimigo aí do Dengosa, cujo meu também é um idiota. Donnie, explica uma coisa, ó. Vamos falar a verdade. O Donnie tem uns inimigos em particular aí, entendeu? Que não é muito favorável assim pra saúde do Donatello. Ele acaba ficando nervoso, ele respira mais ofegante. Eu vou falar assim, rapidinho assim, algumas palavras e o Donnie já vai começar a ficar ofegante. Já tô começando, já tô começando, já. Donatello, um dia você vai estar no podcast com o Meiko. É o quê, maluco? Mentira, mentira. Cara, vai ter podre, vai ter podre. Era só pra você entender a referência. Não, sim, sim, eu sei. Na verdade, você mexeu com outro sonho dele, tá ligado? Foi mal, foi mal. Faz a boa aí pra mim, velho. Esses podcasts, eu não sei se é muito bom, tá, né, Edu? Não sabe se é muito bom. Só se tá rapidinho aqui, só se bala aqui. Tá, vamo lá, vamo conecta. Mano, qual que é a nossa elite que eu não esqueci? Azul, né, Donnie? Tá vendo? Edu fica falando desses inimigos, aí a gente começa mexendo a minha mente, tipo, nervoso, rapaz. É uma parada, né, Donnie? É uma parada. Tipo, é pra se concentrar mesmo que eu fiz isso daí. É psicológico, eu sei que você joga isso daí. Colzeira! Quem é esse aqui, já? Ô Edu, deixa eu ir na paz aqui, entendeu? Você viu que ele falou, né, Col? Quem... Ô Edu, quem é esse aqui? Tipo assim, simbolizando que você não é ninguém. O Col nem rela na gente, mano. Não tá brincando. Nossa. Desce, né? É que eu não quis... Eu não quis... Eu não quis nem falar, né, tá bem? Não quis nem falar nada. É que, pô? Tá complicado aí, pô. É que eu não quis ficar... É eu, Edu, calma. Foi nervoso, foi nervoso. Você quer, né? O Edu quer matar, eu tenho. Tá indo lá pra cima, tá indo lá pra cima, Gustavo. Pegar as esmeraldas aí, ó. Controla, controla o posto de baixo aí. Pô, antes eu vou ter que... Tá ligado, né? Eu cliquei com o botão direito ali na coisa! Aff, velho! Sabe ali na esmeralda? Eu cliquei com o botão direito nela. Hum, ué? Aí dá ruim. Aí dá ruim. Ó Edu, coloquei mais aí. Tá ligado. O que você fez ali já com as outras? Ah, só deu pra pegar mais... Ah, já fui adquirindo as coisas, né? Você comprou uma dura? Falando de mim que tá adquirindo. 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 É, como é que é o nome aí, pô? Você falou adquirindo. Não, foi você que falou aí, ô. Ô Gustavo, só pra saber mesmo, Gustavo. Você comprou uma dura? É assim que falou aí. Ô, na moral, velho. O Gustavo não fala comigo. Meu time não fala comigo. Ô, fala Eduzão. Os caras tá me... Não, os caras aí... O cara tá mexendo na psicológica e deixando nervoso aqui, tá ligado? É, rapaz. Só quero saber, Gustavo. Você comprou uma dura com coisa? Não. Ih, tá devagar, hein, Gustavo. Poxa vida. Tô zoando, tô de marola. Tô brincando, tô brincando. Não, agora você vai conhecer o devagar. Vamos pegar aqui, Paulinho. Deixa você ficar menos eles. Não, não. É esse daqui, Edu. É esse daqui. Aí, pronto. Dropei, seus otários. Dropa mesmo. Pelo menos que não fica você. Dropei, dropei, dropei. Mentira. Obrigado aí pela dropada. É, uai! 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 Ó o Big aqui. Ô Big! Oi! Ó o Big, desceu, 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 Gustavo. Pega ele. É, safado, ó lá. Nossa senhora! Ó o ataque absurdo. Nossa senhora! Pelo de graça! É dupla, é dupla. Aqui é dupla, sim. Caraca, meu. É, corre mesmo. Viu a paz aí, né, Paulinho? Corre mesmo, né? Corre mesmo. Atrás de você, dupla. Vem cá, Edu. Vem cá! A cara com a estratégia de noob ali, de derrubar da ponte. É! Eita, caramba! Mano, que susto real, mano. Mano, eu fiquei olhando assim, falando, pô, ele não vai vim daqui. Ele apareceu do meu lado, falando, olá. Tá vendo, Dengoso? Não ouvi só lá, não, velho. Fala a boca, Dengoso. Tomei um susto, mano. Fala a boca, Dengoso. Que coisa do que eu não ouvi? Eu falei, cala a boca. Ah, tá. O Dengoso falou, cala a boca mesmo. Ah, peraí. Ele falou, pô, cala a boca? Ih, cê tá maluco? Cê corre. Joga esse diamante no chão aí. Joga esse negócio no chão. Cê vai morrer. Safado malaproso! Safado malaproso! Cê tá dando ele agora! Cê não vai ficar aqui, não! Vai embora! Fala safado! É, agora tá... Ô, Gustavo, você tá gastando tudo aqui, mano! Timão! Timão, hein! Timão, hein! Timão! Ah, eu saquei, saquei, saquei! Foi outro traz e o Gustavo gasta! Saquei, saquei, saquei! Timão! Ô, pior que todos foi eu que peguei, hein! Na humildade mesmo! Sai daqui, devolve, Bic, senão eu vou... Morri! Ó, ó, tô, tô! Cadê você? Tô morrindo! Ah, então eu levo! Não, devolve pra mim! Pega o outro, Pauline! Pega o outro, Pauline! Vai lá, vai lá, a gente deu um cover, Pauline! Ó! Ô, alguém derrubou meu mine aqui, hein! Iiiiih! Bom de mal aí, Dudzão! Bom de mal aí, hein! Bom de mal aí, hein! Os caras derrubaram o meu mine, velho! Tô sem zoação, não tô zoando não! Tá sozinho, já tá dando tempo já, Dudzão, hein! Olha as bolas, hein! Que pena, Edu! Sacanagem, né? Dudzão, fica tranquilo que um guerreiro nunca abandona outro guerreiro! Depois eu te dou uns dezão lá, Gustavo, que você trocou pelo Edu lá, valeu aí! Ó, os dezão que eu troquei aqui, já online de novo! Ih, o Edu pagou mais! Agora se fosse cem, agora se fosse cem, a internet caía, né? Opa, calma lá! Opa, calma lá! Ó, olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho! Tá valendo, Gustavo, tem que ficar na ilha agora! Tá valendo, tá valendo! Pô! Mô, eu caí pra isso mesmo! Fez um barulhinho aqui que não deu pra ouvir pro meu microfone, agora tá bom! Não deu! Aí, Danizinho, tem a sensação que vai dar ruim pra gente, hein? Vai nada, meu parceiro, vai nada, fé em Deus! Passeiro não, pô! É parceiro! P.A.C.E.R.O! Vai fazer o quê? P.A.C.E.R.O! É brincadeira, é brincadeira! P.A.C.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R Já correu, ó lá, já correu lá. Acho que é pouco. É o famoso, ó lá. O famoso cagão. Você acha o quê, Duzão? O que é o cabeça de vaso? Quem é o cabeça de vaso, Gustavo? É o Big. Por que Big? Fala pra nós. Porque a cabeça dele é grande, né? Por isso que ele gosta de Big. Eu tenho que gostar, eu perguntei pra ele. Eu perguntei pra você. O ônus. O ônus. O ônus. É porque a minha opinião foi maior. É dura, Aziz, é dura, Aziz. Entendeu? Ah. Ah, Aziz aí merece umas três palminhas só pra não ficar sem graça, né, Dengozão? Tá, tá, brigado. É dura, Aziz, é dura. Não, mas minhas palminhas mereceu também não. O Gustavinho, Gustavinho. Valeu, Aziz. É o caso. E aí, o que a gente vai atacar primeiro? Só pra saber mesmo. Pô, na humildade mesmo. Isso aqui manda. Dengozão. Uh, eles colocaram a bisiga ali, o Dengozão mais o... O Donny, ó. Caramba. Pô, mas que isso? Em qual momento a gente foi brigar com vocês? Qual momento que a gente... Qual momento que a gente foi brigar com vocês aí? É, realmente, realmente, filho. Isso é pra você rever seus conceitos de amizade. É. Vamos atacar o Big, ele vem aqui. Quem tava atendendo com vocês? Até agora há pouco, Edu. Quem tá vindo atrás de vocês? É o Big e o Paulinho, isso mesmo. É, tá vendo, irmão? O Paulinho aí, ó. O Paulinho aí, ó. O Paulinho aí, ó. Sobrou um aí, viu? O Dengoz e Donny aí. Vem que ver. Vem que ver. Sacanejos. Ai, 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 ai. Sobrou um aí, viu? Normalmente. Sobrou um outro time aí da cor amarela. Acho que eu tô aqui do lado, Gustavo. Eu posso destruir ele, se você quiser. Pô, na hora, na hora, Eduzão. Ó, no chat ainda. Acho que eu vou pensar nesse caso aqui. Se ele vir aqui de novo, eu vou destruir ele. Tá me dando já. Vai bem não, filho. Esse cara tá... Tá melando já. Tá com medo? Ô, se eu voltar aqui, tem um presente aqui, Edu. É medo o nome? Medo, medo. Vou pensar, hein. Ô, sério. É mais estranho quando você joga assim. Porque não tem um cara vindo toda hora na sua ilha, né? Ah, não. É verdade. Você joga calmo. É. Tô calminho. Você joga feliz, isso sim. Peraí, vocês tão calmo, rapaziada? Vocês tão calmo aí, rapaziada? Sabe dele mesmo. E o Denguzo que tá conversando no chat que 24 horas aqui, rapaziada. Esses diamantes aqui, tá dominado aqui, Gustavo. Pô, tudo louco. Nada deles. Tá o quê? Tá o quê? Donatello, fica na sua, quando eu tô falando com você ainda. Ficar na onde? O Denguzão, pega as armas, pega as armas. Vamos atacar o Paulinho. Onde estão vindo? Onde estão vindo? Deixa eu pegar um diamantinho de um só. Vai do outro lado. Enquista, relaxa. Tem aqui pra você. Tem dois. Relaxa, relaxa. Nasceu os pulos aí pra você pegar o diamante ou... O cara é Big Blinder mesmo. É, os caras tem duas ilhas. Quer pegar na minha aqui? É, Big. Ah, grama do vizinho sempre mais bonita, né? Pô, pior que é, né? O Big tá vindo, né? Por que acredito? Não, Big. Os caras não estão vindo. Não, 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 pô. Tá com cara de alguém vindo invisível aqui. Eu tô sentindo aqui, farejando. Não, agora eu saquei com o que você chama Big de televisão. Cabeçudo. Não entendeu ainda que não aguenta comigo? Quem tá querendo vir aqui toda hora? O diamante é meu. E ponto final. Se quiser, vem aqui. Vem aqui, ó. Enfrentar o pai. Vem sozinho. Vem sozinho, tá? Ah, não. Vamos lá. Pede bênção antes de chegar, Big. Pede por favor também. Olha, ele tem uma piedade. Olha o Antônio, então o Knack Back aí. Mais um de hacks. Obrigado, boa noite. Tomi. Tava sem vida, Gustavo. Só deixei eles assim, só pra ver o que dá. Não, deixa os caras ficarem felizes um pouquinho, né, coitado? Tá ali tristão, não pega nada. Igual nós, pô. Igual nós. Podia deixar aí de leves. Pior que eu tô vendo que vocês estão fodindo aí. Eu tô só de zóia aqui, tá? Fodindo, é textura, filho. É textura, textura. Textura. A gente tá com a armadura azul. Não queremos briga. Não queremos arranjar briga. Gustavinho. Gustavinho. Hum. Cuda a sustância aí, porque os caras aqui tá feio, tá só, né? Ó. Agora que ele fala Gustavinho. Agora que ele fala Gustavinho que tá vindo. Pô, até eu fico com medo, falar a verdade. A sorte que tá no time dele. É. Do mesmo jeito, hein. Eu fico meio desconfiado. Vem quem quer ver a nossa ajuda. Gustavinho. Opa. Sinto muito aí, Gustavinho. Olha o bagulho. Eu já não tô curtindo muito aqui, sabe? Algumas pessoas aqui nesse jogo. Ah, eu também não. Preciso nem falar o nome. Cê acha? Cê acha que vale a pena? Cê acha que vale a pena? Vale duas vezes mais agora. Consegui um sacão. Prepara aí, Cole. Santa Maria, Mãe de Deus. Acende as velas aí, Dingus. Ai Cole, já fala com aquele parceiro teu. O que? O que? O que? O que aí, vim? Cole, não. Nem esse resolve, parceiro. Comecei a ficar esquisito aqui. Eduardinho sumiu do meu alcance de vista. Eu já tô com medo já. Pô, quem tava de dia, já virou de noite. O que tá acontecendo aqui, rapaziada? Edu ficou quieto, eu tô passando mal. Baixou a pressão. Pode dar um time aí, rapaziada, que eu também tô... Tempo, tempo. Por favor, né? Dime. Ó. Não, pilantra. Meu Deus. Ó, fez muita equipe aí. Ele tá lá. Parece que ele tá lá, hein. Ah não, cara. Tudo bom? Não. Quebrou? Vai quebrar. Vai quebrar. Errou aí, errou aí. Errou aí. Pilantra. Meu Deus! Nossa, nossa. Cala, cala, cala. Parceiro, não sei nem o que tá acontecendo. Tô ouvindo cliques. É, então... Vai em mim, vai em mim. Nossa, desgastado! Faltou um! Faltou um hit. Um hit pra matar ele, Gustavo. Pô. Pô. Ó, se vocês quiserem fazer... Quiserem fazer uma aliança aí, entendeu? Você tá querendo aliança com o meu inimigo? Então até ela é isso mesmo, você quer? Não ser atacado. Oi? É isso mesmo? Você quer aliança com o meu inimigo? É, exatamente, né? O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Não, pera. Caraca, o Dony C tá sendo besta, mano. A gente vai fazer aliança pra ir lá derrotar o cara, o Cabiz. Por isso mesmo, é você. Fica aqui, rapaz, né? Manda uma mão de obra. Ai, meu Deus do céu. Eu confio nos caras, filho. Os caras nunca fariam mal comigo. É isso mesmo que eu escutei, Natal. Você quer time contra inimigo? Com você, meu parceiro. Com você, meu parceiro. Aqui, ó, na minha mão. Tô com medo, hein? Eu também tô com medo, hein? Você que me fala, Gustavo, você que me fala. Pô, direita ou esquerda, você escolhe. Direita, né? Que negócio é esse negócio de esquerda aí? Então, pô, direita então. É bom mesmo ir pra direita, rapaz. Dá uma tela. Fala mesmo. Mandando privado aí, daquele jeito, né? Nossa, já era gol. Eu tô de zóio, né? É aqui mesmo, é aqui, certeza. Então, beleza, então. É aqui o negócio que eu tô indo, então. É, daquele jeito, né? Você sabe, né? Eu tô com os recursos na mão, hein? Quem tem amigo, amigo é, né? Quem tem amigo, amigo é, né? Exatamente. Exatamente o que eu tô pensando aí. Ó, eu e o Kô, a gente tá na paz, hein, ó. Exatamente. Não deixamos com ninguém, não atacamos ninguém aqui, ó. Tamo de boassa. Não, não vou atacar ninguém, não. Dane-se. Ué. Perfeito. Vou esperar as camas destruir, porque daí fica mais justo. Já tá quebrando uma cama quando ele fala isso. Né? Vou... Vou... Tô catando diamante. Sua cama foi destruída. Amigo, precisa nem pagar editor mais. Ó, barulho de novo, barulho de novo, ó. Que barulho? Ia se matar agora. Pode se matar agora. Ah, já... O barulho... Já não tratava? Ô, o barulho de novo fazer um tímido. E acabar com esses caras, entendeu? Só um fácil. Tá arrasado ainda ou não? Os caras meteram ou olha o gole aqui na ilha deles? Não, velho. Os caras meteram ou olha o gole na ilha deles aqui? Tô com medo, ó. Na ilha de quem? Na ilha de quem? Antoinha também, vai. Do stock aí, do big. Do stock aí, do big. Só você clicar tab, se o cara tiver 24 é porque o cara tá com... Tá sendo atacado. Ó atacando. Tá aí, vai ou não vai? Vai, pode vim, pode vim. Tô aqui esperando por vocês. Será que eu confio nesse Edu aí, Dengozão? Vai logo, Dota. Tem um Paulinho aqui no meio, que é meio que moscante. Tranquilo, qualquer coisa você tem um amigo aqui, Dengozão. É, tá muito suado. Qualquer coisa você tem alguma bala de fio que vai atrapalhar o cara aqui. Deixa eu aumentar meu render disso, que negócio tá feio. Dota, cadê você, mano? Mano, eu vou continuar no mapa, se eu tivesse... Eu tô na ilha deles! Fala com a cor. Branco! Edu! Pode! Tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Pode, pode. Dá uma flechada. Gustavo, tá com mais bala de fogo aí pra matar esse aranguele aí, please. Eu tô indo, eu tô indo. Vai Edu, vai Edu. Tô te vendo, ponte de subida. Ponte de subida. Ele tá de arco, cuidado, cuidado. Protege. Protege, mano. Cara... Taca bala de fogo aí, Gustavo. Vem mais perto. Vai Edu, vamo. Tô esperando você, tô esperando você. Ó lá. Tacou, tacou. Taca mais, taca mais. Meu Deus. Meu amigo. Tô vendo a preta daqui de longe. Tô vendo a preta daqui de longe. Calma, calma, calma. Tô chegando. Maldito, você tá tentando me explodir ali, mano. Tá chegando, pera, Gustavo, chega, pera, Gustavo, chega. Tem gol. Bratelo, se protege, se protege. É tiro. Ô amarelo, ô amarelo. Ô amarelo. Ô amarelo. Que foi? Caraca, do nada ele virou pra nós. Só vai, Gustavo, só vai. Taca, 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 Gustavo, taca. 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 Regaça. Amarelo, amarelo, poderia vir, né? Regaça, Gustavo, regaça. Mais, 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 mais. Ah, eu caí, mano. Vai vocês aí, velho. Ah, não, velho. Eu vou lá tentar ajudar, Odan. Pode ir, vai, pode ir, que eu tô aqui no cover. Tá tirando, tá tirando. Não. Ah, não. Mas eu tô aqui. Não, ferrou. Ah, me jogou não sei como. Força, ele me... Ah, velho. Faltou pouco. Mano, se o amarelo tivesse lá... Ô, eu fazia um complo pra matar o amarelo. Não tá dando. Não tá dando. Eles tracaram o gole lá. Eles tão resistindo. Eles tão resistindo. A derrota, Donatello. Não, eu falei que se o amarelo tivesse lá, o Edu já tinha matado. Ah, mas aí fica muito OP, pô. Tá louco? Três contra um. Então vamos fazer três contra um no amarelo então, pô. Agora vocês vão entender como que funciona aqui a história do jogo. Quer virar aqui, big? Pô, amarelo? Bora, bora, bora. Beleza, né? Beleza, aham. Justo, aham. Obrigado. Tô levando presente, Edu. Tô levando presente. Relaxa. Tô bom, bico. Qual é, bico? Ah, vai peidar agora? Estãozinho. Não, não. Tadinho. Tadinho. Tá vendo aí, meu Paulinho? Tadinho. Tadinho. Vamos lá, os caras é pilantra. Ai, ai, ai. Fez uma pressãozinha, eles quase rendeu, viu, napolinho? Quase foi, fi. É, e os caras tá achando aí, Gustavão. O Bigzão já foi na hora, falou, não, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O Big acertou, o Big acertou o time Gustavo. Vamos no call, porque o call não tá nem aqui. Então vamos lá, vamos lá. Você aceitou, então vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vocês sabem assim que a amizade é uma coisa que se prevalece no jogo, entendeu? Não, não. Amizade tem que prevalecer no jogo também, entendeu? Então é uma amizade aí daquele jeito. Pode ficar tranquilo que vai prevalecer. Se destruir minha cama, não falo mais C. Não falo mais C. Destruir minha cama. Mas você falou que a amizade prevalece, tá nem aí. Prevalece, então vamos ser amigos aqui. Você roubou tudo os minérios aqui, Gustavo? Pô, comprei isso aqui, ó. Ó lá. Não, agora não, agora não. Vai em três lá no cara? Pra que isso? Não, então. Já deixei aqui já. Ah tá, nada. Vai vir mesmo. Deixou, deixou. Vamo lá, vamo lá nos caras lá, vamo lá. Acho que nossa palavra faz curva, Kowzão? Pô, vamo junto dessa vez aqui, sem desordem. Sem desordem, sem desordem. Vamo no Kow. Regaça o Kow. Não, vamo matar o Branco. E aí, Kow? Mas ó, que que é isso, mano? Beleza, seu velho. Já tô aqui na ponte aqui já, pra ir. Tô esperando... Agora vamo lá no Kow também. Calma aí, calma aí. Ah tá, eu caí. Boa, Dani. Tô aqui já, tô aqui. Tudo pro Kow. Se você vem bem boas, eu caí. Tô pra assustar os caras. Os caras já tá em choque. Tô em choque, tô em choque. Tô em choque, tô em choque. Tô logo atrás de tu, hein. Tô em choque, tô em choque. Tô em choque. Tá vindo aí, tá vindo aí. Tô em choque. Vambora, bora. Bora neles. Cadê? Espera os brancos virem também. Tamo chegando, tamo chegando. Que isso? Vai, Gustavo. Invade, invade, invade. Dá nada. Invade, invade. Invade, invade. Invade, invade. Nossa, eu tô em bloco. Invade, dá nada. Ai, o Paulinho deixou. Me derrubaram, me derrubaram, Paulinho. O Paulinho deixou. Derrubei os dois, derrubei os dois, derrubei os dois. Não quebra. O branco nem vê, hein, velho. Quem disse? Eu tô na ilha, pô. Eu tô na ilha, pô. Eles estão acompanhando que fizeram um Golem. Ah, não. Morri, Paulinho. Deixa com o pai. O pai tem que fazer tudo, né? O pai tem que fazer tudo, né? Eita! Eu tô indo pra destruir essa bagaça, Gustavo. Paulinho tá correndo aqui, hein. E o que esse azul tava fazendo aqui, rapaz? Tava indo pela sua ilha pra ir pra ele do amarelo. Apenas um teste. Paulinho desistiu da vida ali. Paulinho? Só desistiu. Ah, já desisti, mano. Só ficou o Cole, hein. Ficou bravo, ficou bravo. Ferrou. Cadê o Cole? Aí Cole, a gente pode deixar você viver se você ajudar a gente a matar o branco. Então vamo. 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 Edu. Não tô vendo nada, sua traída, você não for ajudar ou o branco? Não, o branco tá na paz. O branco tá na paz. Não, não, não. Não! Vai embora, Edu. Voltou uma batida. Um batidinho nele. Eu ordeno, vai embora. Ah, é assim? Então fechou. Tô achando que ele tá meio na maldade, hein. Pô, não tem paz não que o branco quis ajudar a gente naquela hora, tá ligado? Eu não esqueço. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Aí os seus trouxas. Morre aí, careca. Aí, ó. Eu não esqueço. Tadinha de velha? É uma pilantra, velho. Eu não esqueço. Só falta um agora que eu salvo. Vamo fazer time pra matar o azul, velho. O quê? É isso? Ó, tem gente aqui na ilha. Vem, filho da mãe! Vem, filho da mãe! Ó, o quê, Donão? Você tá querendo trair nós? Mano, eu achei que era o branco. Eu juro. Ah! Eu traíno do movimento, né, Donatello? Seu pilantra. Tá certo. Negozão, se arma inteira aí, Negozão. Se arma inteira que o negócio vai ficar doido. Ô, branco. Se você ajudar a gente matar o azul. A gente faz uma batalha digna ali. Daquele jeito. Só o que vocês me falarem, ó. A cama vai quebrar em dois minutos, hein? Ô, morto, não fala não, Cousão. Sou mesmo que eu pensei, hein? É, filho da mãe. É, filho da mãe. É, filho da mãe. Tá louco ali agora. Com medo, sussinho, rapaziada. O que tá vivo ainda não, né? Quem? Qual? Só não. O Big foi lá pegar restinho esse trocho. Muito obrigado, Big. Muito obrigado. Eu sempre acreditei que a gente era um time. Você é um amigo, amigo. Eu sempre acreditei que a gente era amigo. Mesmo quando você tava me batendo. A gente era um time. Apareceu com uma destruída, tá ligado? Você cuida a sua vida! Você cuida a sua vida, Negozão. Apenas zoar aí, apenas zoar. Queria falar aí que é tudo falso. Que não é amigo bosta nenhuma. É que aí a primeira oportunidade ferra você. É desse jeito aí. Cô, cuida a sua vida que você não veio ajudar nós e não veio falar nada. Você é o primeiro que tinha que ser destruído mesmo. Nossa, é verdade, hein? Você não tava nem aí? É mesmo, co. Mas eu acho assim. Quem que você convida? Não concordo. Opa! Opa! Sai fora, ô anãozinho! Tá destruindo aí, tá destruindo aí? O problema não é o anãozinho. Não, não. Só tenho que gastar as coisas deles. É isso. Gastar. Oxi! Oxi! Você não. Você mal sabe que já tem outra aí. Só fosse você ficar batendo aí, viu? Pô, caramba. Não, pô, deixa eu destruir. Não, pô, deixa eu destruir o Dingozão. Ixi! Tá sacando já dele. Tá sacando já dele. Não, eu entendi já também. Tá sacando já dele. Tá sacando já, Gustavo. Toma aí, o Dingoz, vem ele no baú ali. Que agora vai ser louco. Eita! Que que você comprou? Amigo. Você é um amigo ou amigo? Não, você vai querer falar em código Dingozão aí, parceiro? É, uma pilantra. Quer que eu fale aqui na cara que nós tem 20 Iron Golem? Fala aí. Fala aí. Você quer competir com nós, com os 25 que nós tem? 20 só eu. Eu tô falando de mim também. E o Dingoz tá 42. Pô, eu peguei do Paulinho ali, velho. Vou te contar. Há, mano. Há, mano. O bala do Paulinho tava zicoso. Tô no Andre. Só quem manja de inglês sabe quantos que eu tenho. QUÊ?! Ah, faiu. Pô, já te assustei. Ai, meu Deus. Mano, eu tava aqui no meio. Eu tava aqui no meio, Filho. Já não tinha nada mesmo. Já sabe, né? Tá ligado. É isso aí, Timão, é isso aí, Timão. Pô, a little... Medo, medo. Medo. Só queimessa, hein, Gozão. Ah, porque agora quem morreu não revive, né? Pô, achei que era assim sempre. Achei que era assim sempre. Só por causa disso? Eu não tô ansioso não, galera. Fica tranquilo aí. Eu preciso ir no banheiro, galera. Tem como dar um pause aí? Vai, pode ir, pode ir. Ninguém vai bater não. É, pode ir. Pode ir mesmo? Pode, pode. Vontade, vontade. Cuida aí, né, Dengozão. Não, tô de boa, vou cuidar. Da cama. Da cama, da cama. Seu time cê viu, né? Cê viu seu time, né, Donão? Que que cê acha de cê virar contra o seu time aí? Vem cá, Dengozão. Vem cá, Dengozão. Mano, e agora, Gustavo? Que que vai ser? Pô, não sei. Mano, o amarelo, eles vão ser pilantros, eles vão atacar você pelas coisas. Que amarelo? Vem ter amarelo. Que amarelo? Que amarelo não tem. Boa. O que que cê acha de vim cá, que nós iremos atrás deles, Branquinho? É, o que cê acha? A gente libera aqui, ó. Vamos regaçar o Donatello. Tá liberado. Pô, nossa casa é sua casa agora. Pode vir. Entendeu. Cê viu? O Gustavo destruiu a cama, mas não matou vocês. Quer dizer que ele queria... É, foi humilde. É, ele queria só dar uma gostinha assim, tá ligado? A cama ia ser destruída mesmo. Caraca, Donatello. Que susto, mano. Donatello recebeu o dano aqui. Eu já como? Gelei, moleque. Relaxa, meu parceiro. Relaxa. Não, fica todo mundo tranquilo aí. Todo mundo na paz do game aí. Tem mais de oito minutos, tá ligado? Vou deixar... Ô, Gustavinho, vou deixar aqui pronto aqui, mano. Só tipo de roleplay mesmo, sabe? Não, só pra quando precisar, né? E emergência. Nossa, mano. Tô querendo ir no banheiro, velho. Os caras não esperam. Os caras é pilantra, hein? Não, já falou que pode ir. Vai lá, Doni. Osão fica vigiando isso aí, ó. Eu, lógico. Esse filhão ficou com todo mundo pra ir lá. É, né? Quero te ajudar aí, Dono. Vamos atrás de você, ó. Bora, Doni. Você não vai pro banheiro? É, vamos pro duelo. Tá esperando vocês virem aqui. Vocês não estão em dez pessoas aí? Só na marota. Só na marota. Só na marota. Ó, tá falando. Os caras mandou aqui pra mim no chat agora, falando assim. Donatello, aspas, dengoso. Vamos atacar o Edu junto. Que? Foi o que eu ouvi. Aí vocês interpretem do jeito que vocês quiserem. Ok. Eu não confiaria num cara desse, entendeu? Eu, particularmente, eu. Mas eu não sou vocês, então... Não entendi isso ou nada. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mano, na moral, velho, que cara safado, mano. Que cara safado. Pega. Peguei um. Peguei um. Eu peguei o outro. Pegou? Peguei. Acabou. Agora já era. Cuidado. O que você queria falar, Donatello? O que você queria falar, Donatello? Caralho safado, rapaz. O que você tá falando, Donatello? Sobe. O que você ia falar ainda ou não? Porque eu não deu pra te ouvir, parça. Caralho safado, rapaz. Donatello, você falou com nós aqui, por algum caso? Parabéns aí, Brancão. Parabéns. Eu joguei uma bola de fogo em cima da bola de fogo. Tá de boa aí? Tá de boa aí, Donatello? Posso ir no banheiro agora, será? Vocês sabem que eu morri só pra ir no banheiro, né? Aham, sim. Oh, eu tô tentando entender, mano. Porque eu estou tão invisível. Né? Ok. Eu tô de lockpott, eu tô de lockpott. Pô aí. Tô dando piadinha aí umas horas dessas. Agora eu quero entender porque tem um cara invisível lá do estampo. Madangoso. Ih. É só colocar aqui alerta de trap, meu querido. Pronto. Resolvido aí, Gustavo. Não precisa ter medo, não. Pô, tava dando medo neles, pô. Eles tão lá no topo mesmo. Oxe, né? Já entendeu, Jó. Vocês vão ficar aí os dois branquinhos? Não. Tô primeiro querendo ver onde vocês estão. Nossa ilha, cê é bobo? Um pouco. O Dono, ele voou, filho. Deu bem graça. Quem morreu depois? Foi o Dono... Foi eu? Foi o Dengoso, ó. Foi o Dengoso que voou. Foi muito engraçado, velho. O Dono também. Você ouviu o Dengosão. Tem esmeralda aí? Tem esmeralda aí que você tá vindo. Oi? Tem esmeralda aí pra nós? Pô. Tá ali, ó. Só uma só. Falta de uma. Tem duas. Acho que os caras são um pouquinho... Qual o nome daquele negócio? O cara não consegue ver a cor certa? Deltônico. Jogaram o Dp aqui em cima. Jogaram o Dp aqui em cima. Opa, acho que errou, hein? Porque... Não, acertou. Ali, dá até os dois, ó. Ixi. Ixi. Só isso de bola de fogo que cês têm? É só isso que cês têm aqui pra ganhar da gente? Tá pouquinho, hein? Tá pouquinho, hein? Ixi, meteu agora. Vamos sair daqui, Gustavo. Caça tudo. Cês vão querer com golem ou sem golem? Mano, o Odin só pegou os cinco golems meus, véi. É, Edu. Cê me deixou aqui. Não queria nem te falar nada não, tá ligado? Ó. Sai daí, tá cheio de golem, tá cheio de golem. Sai daí. Como que eu saio? Tão os dois aqui em mim? Eu quase te deixei com um x1, mas não deu. Cadê agora? Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Boa, Edu. Faz parceria com os caras aí, Edu. Se ganhar deles, Edu gosta. Se ganhar... Ah, atrás de você, Edu. Ai! Não deu! Não deu! Nossa! Cara cagão, cara cagão. Mas foi uma morte feia, hein? Vou falar a verdade pra vocês. Ganhou, mas foi uma morte feia. Horrorosa. Foi pior que a minha. A minha foi bonita, foi divisível assim. Pegou o dono, assim, sem ele ver, tá ligado? Agora os caras vieram brigar, colocaram o gole na vida. Fazer o quê, né? Não tem classe, não tem classe. Comida, né? Deveríamos ter matado ele quando podia, né Gustavo? Ficamos com dó. Eu falei. A próxima vez, já tô ligado. Eu avisei. Eu avisei pra fazer time com ele, né? Ô... Ô Amarelo. E você não quis ir, né? Cool. E o que que eu falei, senhor Educoffi? Não, vou matar... Não, não. Você não tem traínoido, não. Você não tem papo, não. Acontece, Nata. Acontece. Mas você tá bravo? Não é todo dia que a gente ganha, Nata. Relaxa. Não é todo dia. É, não tem nenhum dia que eu ganho. Eu tô fumado, Zé. Eu tô fumado, Zé. É a vida. É a vida. Eu tô indo embora. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! E SMPS PCH zij couldnÊe ir para seu favor! Tchau! Obrigado.